Eita, meu povo! É babado, hein? Olha só! Após as meninas irem embora a Camilinha e a Daninha, o Ítalo acordou bem cedo e foi se divertir com o grupo Seja Farda. E veja só tudo o que aconteceu. A Camilinha até questionou pra Raira também ir pra casa pra poder ir pra escola, só que o Ítalo disse que a Raira já é de maior. Então, o Ítalo foi se divertir, dançou muito com as meninas. Então, vou deixar pra vocês conferirem tudo até o final aí. Já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho pra poder ficar por dentro de tudo. Deixe seu like, sua opinião aí nos comentários. E vamos deixar de enrolação e vamos conferir o vídeo? Bom dia! Bom dia! Raira passei uma segunda-feira normal. Tamo aí no meio das ruas, nas Brenha, em todo lugar. No meio da rua, truando um tanto. No ano todo, Daniela. No ano todo. A praça vazia. Vazia. É sempre sem lei com a gente. Ele dizia assim. Tamo aqui de boinha. Cerveja com ninguém. A Chamumbá que tem uma tilápia frita. Cervejinha gelada. Que eu fui no bar da minha tia, elas que não tinham tilápia, não tinham cervejas calmas. Peixinha só vem de fora. As que o peixe gelado vem de fora. O peixe é um peixe que vem daqui, de Buqueirão. E vai dar bom. I love you. I love you, Buqueirão. I love you. Aqui um peixinho, um frio, uma de lapinha. Corre pra cá. Vem pra cá, que elas chamam aqui. Tranquilo. Oi. 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 Tá adorando, né? Ela foi tudo, ela foi tudo Ela foi tudo com x, tudo com x, tudo Minha filha, com tudo Ela não apareceu aqui ainda não Eita Escutou essa música, viu? É esse aqui, né? Ai, meu Deus Permite, conectou Agora já era Eu quero, eu só quero hoje à noite Você na minha cama Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Já viu muitas penas de amor Ai, ei, eu tenho penas de amor Eu sou o que eu estou Eu sou o que eu estou Renata, carisma e voz Bora, Renata Vem, 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 vem Vem, 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 vem Bora, Renata Não adianta, não apriar, arrepiar Tem que fazer, tá, que o outro quer se enrolar É que a árvore brota, tomada Me dá, Ju Vai, Ju, encaixa aqui Deixa eu segurar aqui Aqui tem tudo É só piscar precisa de árvore de Natal, não, gente Olha, vai carregar agora, não Calma É, Ju, tá difícil aqui, né, menina Cadê, menina Um beijo, Ju É porque tá molezinho Preocupou ficar desconectado de vocês Mas dá tudo certo aqui agora, ó Aqui já tem três Por ela Honra Que você vai levar até lá Fica tranquila Que a quarta cadeira te espera Ah, mas o que eu Ninguém te amou Eu liberou, viu, gente Eu liberou Eu libero de casa Só umas aulinhas de casa Você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender E agora vai Sai da minha vida agora de um a vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver E de quem deu Dessa vez é pra valer Vai Esquece seu caminho Vai Me deixa aqui sozinho Vai E não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você... Eu sei o nome deles dois, viu Conversando por você Esse cara é bebê Vai escapar não, meu amor Vai lá Esse cara é Ale Vocês entenderam, né? Eu tô nem sabendo falar mais Que a gente tá quase A gente tá amanhando Sem destino Sem era nem beira Esperando o peixe frito É, eu quero ser o peixe Só a fonte com o peixe Só pra entender, né? Pra não dizer que ninguém tá entendendo É A gente tá bebendo Com extensão Com pisca, pisca Com tudo Com o peixe chegando Olha o peixe chegando Eu vou vir aqui sempre, viu Eu vou vir aqui sempre Eu vou trazer meu bombe Ela tá amando nossas músicas Ela tá amando nossas músicas Minha filha É a caçar o tesouro, minha filha A gente caçou Caçou o meu Calma, você não foi o meu Pena não Vai ficar sem, Renata Nem posso, meu Deus Pirão Pirão eu posso A gente representou essa hora, viu? Pirãozinho de peixe Peixe frito Baiãozinho Só não posso comer Que eu tô de propósito Não posso comer arroz Não posso comer feixe Não posso comer nada Tá top, não tá não? Tá muito bom Tem um peixinho aqui frito Com pirãozinho de peixe Que corra do mal Eu posso comer e arroz Aqui eu não tô mandando mais no amor Aqui é pra sempre Agora no coração Não, Renata Propaganda... É o quê? Não, senhora Como não, senhora? Nós estamos comendo aqui É o quê, menina? Não, deixa pra depois, gente Cada um com seu peixe frito Um peixinho cozinhado Um baiãozinho Um arrozinho Que isso aqui na minha terra De uma fartura Eu digo que eu faço antes do quê? Tura! Tá bom, gente Vou comer beijo Ah! Aqui vem porque eu sei que vai Carnazinhada e comida, né, gente? Mais tempo É o quê? Um prato de peixe, uma cerveja E tá ótimo Só apenas o pai e o filho dela E nada mais Um prato de peixe E um rubacão E é infeliz E vai Ela foi um filho desse E se empolgou E me liga Vai Agora são 10 e 15 E olha só que já chegou A Tatiana, a Adriana, a Juliana Olha também Chegou a Kelly, a Gisele E a Marcela, a Isabela E a Luvana Vem o traceno Eita, eita É banda É corra de banda, menina Agora só falta a letícia Camila A Patrícia e os homens Vão rolar Se liga Meia noite Vão rolar Não desliga o celular Porque eu vou te ligar Se liga Hoje é a farra Eita, eita, eita Eita Traz Se liga Meia noite Vão rolar Tão feliz que sou E pôr Joinha Ai meu Deus Parou Gente, bora simbora Ai Eu vou abrir uma banda Minha gente Se inscrevam no canal E aí O que é que eu vou falar? Eu vou falar com a minha fila. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.